Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR. O governo Michel Temer completa hoje o primeiro ano. Nesses 12 meses foram adotadas medidas para reorganizar as contas públicas e colocar o país na rota do crescimento. Um ano de resultados. O Brasil voltou a crescer. A inflação caiu para menos da metade e os juros vêm diminuindo. A confiança foi restabelecida na economia brasileira. Na avaliação dos primeiros 12 meses de gestão, o ministro da Fazenda disse que uma das primeiras medidas promovidas pelo governo do presidente Michel Temer teve papel decisivo para a recuperação. O teto para os gastos públicos, que fixou um limite para o crescimento das despesas com base na inflação pelos próximos 20 anos, o que dá previsibilidade para a economia. Tivemos uma mudança gradual da perspectiva e os efeitos são de fato impressionantes. Se nós olharmos, por exemplo, para a medida de risco Brasil, que é fundamental, que representa o custo de financiar o país, caiu de cerca de 500 pontos para um pouco mais de 200. Ao lado de medidas estruturantes e do equilíbrio das contas públicas, a equipe econômica, capitaneada por Henrique Meirelles na Fazenda e Ilan Goldfein no Banco Central, tem enfrentado entraves para aumentar a eficiência da economia, reduzindo a burocracia e melhorando o ambiente de negócios. Um conjunto de medidas que já colocam o Brasil de volta à rota do desenvolvimento. Existe uma ampla lista de medidas que estão sendo tomadas na área de desburocratização, de pagamento de impostos, de registro de companhias, de crédito, que atinge todos os setores da economia, visando fazer com que o crédito seja mais barato, o processamento seja mais rápido e o custo de produzir no Brasil seja menor. Isso vai levar a um aumento do salário e da renda. No período em que completa um ano de exercício, o governo enfrenta outra questão fundamental para o equilíbrio das contas públicas. Busca a aprovação da reforma da Previdência, que deve ser votada em breve na Câmara dos Deputados. Eu não tenho dúvida de que conseguiremos aprovar a reforma e assim garantir que nenhum brasileiro fique sem a sua aposentadoria. Nós sairemos deste debate com uma Previdência sem privilégios, mais justa e com proteção assegurada aos mais pobres. Com o avanço dos ajustes, o governo sinalizou a estrangeiros e brasileiros que está disposto a atrair novos investimentos com a participação da iniciativa privada e regras mais claras, o que já começa a acontecer. Exemplo disso é o programa de parcerias de investimentos, que realizou com sucesso leilões em áreas como portos, aeroportos e energia. Regras mais rigorosas e maior responsabilidade na administração das estatais também produziram resultados nas grandes empresas públicas brasileiras. Destaque para a recuperação da Petrobras. Se nós lembrássemos da Petrobras de um ano e meio, dois anos atrás, nós talvez não mencionássemos a Petrobras, o que estava sendo talvez motivo de envergonhamento para o povo brasileiro. Hoje, nós podemos falar em alto e bom som que a Petrobras é aquilo para o qual ela se destinou, um orgulho para os brasileiros. Milhões de trabalhadores também tiveram um alívio no orçamento. A liberação dos saques das contas inativas do FGTS está injetando cerca de 40 bilhões de reais na economia. A divulgação dos balanços das empresas de varejo mostrou, muito provavelmente, que a injeção desse dinheiro do FGTS na economia já foi responsável pelo crescimento das vendas, depois de dois anos de contas no vermelho. A consequência natural dos avanços conquistados ao longo desses 12 meses é uma retomada da geração de empregos no país, o que deve acontecer de maneira consistente na avaliação do governo a partir do segundo semestre deste ano. Na reunião que marcou o primeiro ano da nova gestão, o presidente Michel Temer citou ainda outros desafios que vão ser enfrentados pelo governo nos próximos meses, entre eles a modernização do sistema tributário brasileiro. A ideia, segundo o presidente, é simplificar a cobrança de tributos, tornando os impostos mais justos. Nós estamos no caminho certo. Nós estamos chegando, como aqui já se registrou, ao final de uma longa recessão. Começamos a preparar o país, agora, para uma nova fase de desenvolvimento. E a relação entre o Legislativo e o Executivo também foi tema da reunião de um ano do governo do presidente Michel Temer. A nova relação entre o governo e o Legislativo foi a responsável pelas maiores conquistas nestes 12 meses de governo Temer. Estabelecer o diálogo, que antes não havia. Aliás, foi dessa ausência de diálogo que decorreu, naturalmente, no passado, a dificuldade para governar. Faltava entrosamento, caso Cunha Lima, Rodrigo Maia, entre o Executivo e o Legislativo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, destacou o diálogo entre o Legislativo e o governo, que se ampliou no último ano. Segundo ele, essas conversas são importantes para aprovar as reformas e, assim, garantir a retomada do crescimento da economia. O Brasil não pode esperar. O Brasil precisa crescer rápido e acima da média mundial de crescimento. O país precisa, e V. Exª tem sido fundamental nisso, de instituições fortes, de segurança jurídica, que estamos construindo em conjunto entre os três poderes, de uma economia cada vez mais aberta e de avanços claros em tecnologia e em educação. Foco das atenções, a reforma da Previdência vai definir o futuro do país. A reforma da Previdência é a pedra de toque para o Brasil nos próximos anos. Ou nós fazemos a reforma da Previdência, ou então nós vamos ter de volta a inflação, nós vamos ter de volta o juro alto, nós vamos ter de volta mais desemprego ainda. O presidente, em exercício do Senado, disse que o Congresso Nacional enfatizou as ações do governo no combate ao endividamento e em aumentar a produtividade do país. Conter o endividamento público representará, a médio e longo prazo, mais recursos para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, para o desenvolvimento do Brasil, que não pode ter as suas finanças comprometidas de forma quase que irreversível no pagamento de juros da dívida. E essa edição termina aqui, nós voltamos em uma hora, no próximo Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri